Já toquei em coisa bem pior. A redinha você não tira não. Já para passar o óleo de gíria. Não, a redinha não, por favor. Deixa aquela redinha. Aí você filma aí. Eu vou profetizar hoje. Não, tira a redinha desse. Não tem outro por aqui que eu vou usar de fome. Essa redinha é passada. Tem ali outro ali. Já comprei outro ali. Tira aí filho, pode tirar. Vou botar a minha mão aí. Isso aqui vai cicatrizar gente. Isso aqui é obra de Deus. Eu vejo muitas pessoas que me mandam e-mail. Querem fazer esse trabalho de desmanche. Muitos jovens. Que o nosso ministério inspira muitos jovens. Agora, no meio da caminhada. Você vai encontrar isso daqui. Se você tem nojo. De colocar as mãos. De abração leproso. Deus não vai te dar essa opção. Isso aqui é para quem tem fé. E tem coragem. Pai, em nome de Jesus Cristo. Está aqui as minhas mãos. Filma aqui filho, aperta aqui. Estão aqui minhas mãos. Sobre a ferida desta mulher. E eu profetizo. Tudo que você ganhou. Exu Caveira. Exu da morte. Tatá Caveira. Rosa Caveira. Ô, Molu. Tudo que você ganhou. Na porta do cemitério. Seja desfeito. Seja desfeito. A partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito. Em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito. Em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito. Em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Pai, como o Senhor amaldiçoou aquela figueira Eu amaldiçoa esta ferida Eu amaldiçoa esta ferida Em o nome do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Do Senhor Jesus Eu amaldiçoa esta ferida Que ela seja curada Liberta, livre desse mal De Jesus, de Jesus, de Jesus De Jesus Sai Em nome de Jesus Amém, filha? Olha aí, gente Daqui um dia vocês vão ver como é que vai estar Pega aqui, ó, aqui atrás aqui, filha Aqui, ó Aqui, gente, tá? Daqui um dia Vocês vão ver como é que vai estar aqui a perna dessa mulher aqui, ó Tá? Tá? Daqui um dia vocês vão ver, tá? Eu vou ver, sim Tá amaldiçoado Esta ferida tá amaldiçoada Vai cicatrizar Em nome de Jesus Amém? Amém, Jesus Amém? Amém?